E que desculpa E que sonhei E que ingrato é o destino que me fere E que absurdo é a razão do meu amor E que tolo é este amor que nunca morre Que prefere perdoar tua traição E pensar que pra mim tu foste a chama E o céu, minha glória foste tu Que cheguei a amar-te mais que a vida E hoje matas de tristeza meu viver E aqui devo sem saber teu abandono E em que rua tua promessa se perdeu Mas se dizes a verdade eu te perdoo E espero a recordar-te junto a Deus E pensar que pra mim tu foste a chama E o céu, minha glória foste tu Que cheguei a amar-te mais que a vida E hoje matas de tristeza meu viver E aqui devo sem saber teu abandono E em que rua tua promessa se perdeu Mas se dizes a verdade eu te perdoo E espero a recordar-te junto a Deus E espero a recordar-te junto a Deus